Olá gente do canal, hoje eu vou falar como for tudo de graça no Roblox, bora! Entra aqui né, na roupa, personalizar É muito rápido Aqui ó, preço Aplicar Tudo de graça gente Ó, vou comprar até uma coisinha pra vocês saberem Eita, já tem Compre! Realizada, você viu gente? Eu não brinto para meus inscritos favoritos Então é isso, deixa o like da gente E aí E aí E aí